Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vim com um vídeo que eu espero que seja rapidinho, tá? Que eu sou vendedora de batons aqui, onde eu moro. E a galera começou a tomar gosto por batom líquido. Só que eu vejo que tem muita dificuldade de aplicar. Às vezes falam que o batom é ruim, mas não é questão de ser ruim, é questão de aplicação. Tem gente que continua aplicando batom fazendo isso, ó. Entendeu? Como se fosse um cremoso. Então eu acho que o batom é ruim porque o batom é esfarela. Mas na verdade, alguns realmente é ruim de aplicar. E alguns são perfeitos, mas você acaba deixando o batom horrível. Então, eu espero que muito que vocês gostem do vídeo. Eu vou deixar minhas redes sociais passando aqui pra você me acompanhar, tá? Eu sempre dou spoiler de algum vídeo que eu esteja gravando. E sempre interajo bastante com vocês nas minhas redes sociais. No meu Instagram, principalmente. Os dois batons que eu vou usar hoje é da Dylos, tá? Cores completamente diferentes. Uma é mega escura, que é esse aqui, o Getez. E esse aqui é um clarinho, que é um rosinha, um marrom com fundo rosinha. Que é o Colan Marsawa, da Dylos, tá? As duas são da Dylos. E eu vou fazer a aplicação com vocês direitinho pra vocês verem como se aplica um batom líquido pra ele ficar bem uniforme e bem bonito, bem aplicado e contornado, tá certo? Então é isso. Sem mais blá blá blá, vamos lá conferir o vídeo. Tô aqui com duas demonstrações de cores. Dois batons líquidos mate, que é o da Dylos. Que todo mundo fala que acha que é muito seco, que é ruim de aplicar. E um é o mais claro, que é o Marsala, o Colan Marsala, e o outro é o Getez. Dois batons que eu super amo. E também, antes disso, eu vou aplicar um lip balm, tá? Esse daqui é daquele da China, eu ganhei com a minha amiga Cindy. Aí eu vou pegar o espelho e vou começar com o pão mais claro, tá, gente? Aí eu faço isso, ó, tiro o pincelzinho no centro, eu tiro todo o excesso no centro. Depois eu vou pros contornos. Aí eu volto no potinho, pego mais um, a quantidade do produto, e vou pra parte de cima. Solto a quantidade maior no centro, ó. E vou fazer um X, aqui, ó. Um, um. Já vamos para o segundo tom. Eu vou novamente aplicar o lip balm. Ajuda a deslizar o batom mais nos lábios. E fica mais, é... menos seco na boca, entendeu? O batom seca, mas sua boca tá protegida por algo mais meladinho por baixo. Então, dá aquela sensação de mais suavidade nos lábios. Então, vamos lá pra aplicação dele. Vou novamente, tiro um pumpzinho. Mesma coisa. Deixo no centro. Depois vou pro contorno. Novamente, um pumpzinho. Tchau. 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 E aí, meus amores. Duas aplicações de dois batons com cores completamente diferentes. Uma com marrom com fundo vinho e esse daqui que é um rosinha puxado um pouco pro marrom. Que eu acho que não é puxado pro vinho. Eu não sinto que esse batom tem nada de vinho. Mas, enfim, eu queria mostrar pra vocês como se aplica um batom líquido, tá bom? E é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, por favor, positive ele clicando na mãozinha assim pra cima, tá? Escreve aqui no canal se tu gostou do conteúdo. Convida as amigas pra assistir o vídeo. Aquelas amigas que também têm dificuldade pra aplicar batom, tá? Pra aplicar batom líquido. E não esquece de passar no blog pra conferir as fotos mais de pertinho de cada aplicação, tá? Das duas cores que eu apliquei hoje. E é isso, muito obrigada por assistir e um beijo.